A médica Fabiane está no programa Mais Médicos desde agosto de 2015. Ela conta que cursou Medicina para ajudar pessoas e o programa é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu com a especialização em Medicina da Família. O nível de experiência que a gente vai adquirindo é realmente a conta prática. O que a gente ganha em teoria é sempre a renovação dos estudos, sempre uma atualização dos estudos e a questão da prática também, que os nossos preceptores locais têm essa função. Eunice, paciente de Fabiane, conta que costuma vir à unidade básica de saúde porque o hospital mais próximo fica a mais de 10 quilômetros da sua casa. A dona de casa aprova o atendimento. Eu venho, trago os filhos, trago o velho também, que ele tem diabetes, pressão alta também. A gente mora aqui, a gente precisa das pessoas porque a vida nós não temos dinheiro para capacidade toda hora. O programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal para melhorar o atendimento do sistema único de saúde e levar médicos para regiões onde há poucos ou nenhum profissional. A unidade básica de saúde que a Fabiane trabalha, por exemplo, chegou a ficar até sete meses sem atendimento antes do programa. Brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro. São 1.200 vagas distribuídas em mais de 500 municípios e dois distritos indígenas. A substituição dos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A meta do governo é chegar a 4 mil substituições em três anos. É um programa fenomenal para essa condição de tratamento, de cuidado com o paciente.